Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, naquela tela bate Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, naquela tela bateu Eu já pusei na cachoeira, meu patrão Vou prato dos palidões, a mão no vinho Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Eu briguei com a mulher e caí na farra Parei no portão dela, locão de madrugada Calma aí amor, eu sei que tu tá brava Dá uma sentada que a tua raiva passa Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, naquela tela bateu Tava eu de madrugada, num anjo bolado Ele bateu no meu portão, pra nós dois fazer um amasso Foi só sentada com raiva, sentada com raiva Foi só sentada com raiva, naquela tela bateu É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão O bravo dos paredão, vai, a mão no bieta Daquele jeito Ixiou 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 Ixiou